Baby Bus Tô com fome, que fome! Quero beber, beber! Água de banho, deliciosa! Amo tomar banho de banheira Amo tomar banho colocando bebidas Amo tomar banho água gelada Lá lá lá, lá lá lá, lá 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 lá, tão legal Lá lá lá, lá lá lá, lá lá lá, não tem igual O monstrinho vai adorar! Água de banho gosta, já! Não gosto de água com sabor Não gosto de água com sabor Não, não, não! Água fria, não! Kiki! Obrigado! Amo tomar banho de banheira Amo tomar banho colocando chocolate Amo tomar banho ou água docinha Lulalá, 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 tão legal Lulalá, 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 não tem igual O monstrinho vai adorar! Água de banho gostosa, lalalá Eca, eca, eca! Não gosto de achocolatado Eca, eca, eca! Não gosto de achocolatado Eca, eca, eca! Não, não, não! Água docinha, não! Tive uma ideia! Amo tomar banho de banheira Amo tomar banho fazendo espuma Amo tomar banho espuma sofinha Lá, 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 lá,這麼 legal Lá, 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 não tem igual Ah, que divertido! O monstro vai adorar! Água de banho gostosa! Yeah, yeah, yeah! Amo água de banho de espuma! Amo água de banho de espuma! É, ele gostou! Obrigada, gente! Vamos te dar água de banho de espuma todos os dias! Eba!